Esse vídeo aqui é pra você que sofre de caspa, oleosidade excessiva no couro cabeludo, dermatite seborreica, coceira no couro cabeludo. E pra você que não me conhece ainda, eu sou a Gabi, sou esteticista e cosmetóloga e eu trouxe aqui uma dica de milhões pra você. Você vai me agradecer depois, sim. Então são três produtinhos que são super eficazes contra a caspa, coceira e também contra a dermatite seborreica, tá bom? Então, assim, eu tive um problema gravíssimo esse tempo atrás com muita caspa na cabeça por conta de uma tinta que eu usei, uma tinta que eu não conhecia, mas eu acabei usando. Então eu tive que pesquisar, eu não passei na dermatologista, porque pessoal, eu já tenho conhecimento em cosmetologia e eu sei quais que eram os itens, né, quais os ativos que eu deveria utilizar ali no meu cabelo pra melhorar essa caspa, tá bom? E o primeiro produtinho que eu vou mostrar pra vocês é esse aqui da VT, é o Micropil, ele é um shampoo esfoliante anti-caspa, ele purifica profundamente os fios e o couro cabeludo também. Ele é anti-coceira, anti-caspa, anti-oleosidade, ele tem algumas microsferas, pessoal, que quando você esfrega o seu cabelo, ele vai fazendo um peeling no seu cabelo. Então, o seu cabelo não, né, no seu couro cabeludo, então isso ajuda muito a tirar ali as células mortas, o excesso de caspa que fica. Então, esse daqui vai ser o primeiro produtinho que você vai ter que usar pelo menos duas vezes na semana antes de usar o seu shampoo de rotina ou um dos shampoos, um dos outros shampoos, né, porque esse aqui também é um shampoo, ou antes de usar um dos outros dois shampoos que eu vou trazer aqui pra vocês também. Esse outro aqui, da La Roche, é o Query um anti-caspa. Esse daqui você pode usar diariamente, diferente daquele outro ali que você só pode usar no máximo duas, três vezes na semana, tá? Esse Query um anti-caspa aqui é um dos meus preferidos, ele não deixa o cabelo ressecado, tá bom? Ele é um shampoo purificante também, em pesadurador, anti-ureosidade, anti-coceira, e ele possui PCA de zinco, que é muito importante aí pra quem tem, pra quem precisa fazer um tratamento de dermatite seborreita, tá bom? Então, é um dos melhores que eu usei, só não o melhor porque ele controla mais uma caspa, que é mais leve, tá bom? Agora, se você já tem um quadro de muito tempo de acne, eu recomendo que vocês usem esse daqui da Bioderma, tá? Eu vou deixar o nome deles aqui na descrição pra vocês conseguirem pegar certinho, mas esse daqui é um shampoo bem mais forte, a quantidade de itens nele que você vai precisar, principalmente pra dermatite seborreita, que ele é muito maior do que os outros dois, mas aí você intercalando, na verdade, eu intercalava um pouco, eu usava esse, um pouco eu usava o outro, mas eu não deixava de usar esse primeiro aqui, ó, pelo menos duas vezes por semana, tá? Então, pra você que tem uma caspa recorrente já de muito tempo, você utiliza esse daqui, que ele vai ser muito mais eficaz pra você, tá bom? Vou deixar as informações deles aqui na descrição.